Estamos aqui na travessia entre o Natal Shopping e o V Direta, mas logo ali está o estádio Arena das Dunas, onde às sete da noite começará o jogo do Japão versus a Grécia. E vem a gente de toda parte do Japão e da Grécia também. Nós estamos até com a presença do Frieza. Frieza! O que vocês estão fazendo se o Japão derrubar? O Japão derrubar? Sim. Se o Japão derrubar. Ah, se o Japão derrubar. Você vai destruir? Não. Não. Você vai destruir a Grécia? Eu vai destruir tudo. Em 5 minutos? Sim. Não. 1 minuto. Não. 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 faço ideia de quem vai ganhar. A Grécia enfrenta uma grande crise. Mércules que realizou os 12 trabalhos, hoje deve estar vivendo de 12 ciclos de desemprego. 1 minuto. Eu tentei pegar o ingresso para o jogo do Japão e da Grécia, mas não consegui. Vou ir lá para frente do estádio até para ver se vi algum cabista também não consegui. O jeito é terminar como tudo no Brasil, na pizza. E a minha e o pato de queijo. Tema. A minha e o pato de queijo. Tema. 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 Tchau, tchau, tchau. Tipos! 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 Chegou o final do jogo da Grécia contra o Japão. Infelizmente foi empate. 0x0. MÉXICO! 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 Tchau, tchau.